E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de last day, o vídeo de hoje tá, monstro, galera, olha isso, nós vamos invadir aqui, galera Vamos invadir essa parada gelada aqui, olha o equipamento, eu tô ouvindo forte de equipamento, hein Eu acho que estou, né, vamos ver, vamos ver se a gente consegue, ó, tô levando a 12 aí Pra gente não dar mole lá, galera, vamos lá, vamos com tudo, mas antes de eu invadir aqui Eu gostaria de pedir muita inscrição de você que tá assistindo o vídeo agora pela primeira vez Tá vindo no canal, deixa o like aí, agita aí, galera, deixando o like, beleza? Beleza? Conto muito com o apoio de vocês e o canal novo, galera, dá apoio lá, tá aí na descrição Invade lá, tô postando vídeo de Tubarão, caraca, o jogo de Tubarão é massa também Top mais, gráfico sensacional, conto muito com o apoio de vocês lá no canal novo também, beleza, galera? Vamos entrar aqui e vamos ver o que a gente consegue aqui nas colinas arborizadas, galera Vamos ver se a gente consegue fazer uma parada maneira Primeira vez que eu tô vindo aqui, rapaz, parece que o bichinho negócio aqui é frenético, mano O negócio aqui é frenético, olha aí, se empurrando aí, ó Beleza? Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, galera? Tem que ir no miudinho, né, galera? Tem que ir no miudinho Não sei como é que funciona essa parada aqui Não sei se vem os caras com arma aqui também, galera, não sei Vamos lá, vamos aqui pelo cantinho aqui pra ver qual vai ser, se eles vêm atrás da gente Se a gente tem que invadir Ó, tem um ali Caraca, tem um montão ali, tem quatro ali, cara Opa, tem outro ali, ó Ele não vem não, hein, galera? Acho que vamos ter que invadir, hein? Caraca, olha isso, cara Outro passa na neve, olha lá Caraca, o boneco prende um pouco, galera Rapaz da parada aqui Ah, galera, já vim Esse grandão aqui é carne de pescoço, né, galera? Esse grandão aqui O que eu tô fazendo aqui, ó? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou meter a doze aqui, ó, galera Ih, já veio logo um montão, galera, veio logo um montão Parece que não pode deixar encostar em mim, né, galera? Se encostar em mim, já era Pelo menos não vem aqueles... Atrás da gente, tipo, o verdinho, né, galera? Isso ajuda demais Quarenta e três só que a gente tira de dano, hein? Ó, um já capotou, hein? Um já capotou Quarenta e três de dano só que a gente tira, rapaz Vocês viram isso, a cambalhota, cara? Vou meter aqui nossa parada aqui Já gasto... Caraca, malandro, pra matar eles Gastamos a metade Vamos ver o que tem neles aqui, galera Vamos ver o que tem neles aqui Pano Vamos pegar pano aqui, beleza, show Corda, não quero Pano Vamos pegar pano aqui, que a gente precisa aqui de pano Pelo menos não sofremos nenhum dano, né, galera? Não sofremos nenhum dano Vamos ver aqui, ó, tem outro grandão ali, ó Tem outro grandão ali Vou pegar 12 aqui Será que é? Vamos ver Vamos ver qual é aqui Vamos ver qual zumbi é esse aqui Vamos ver Rapaz Os bichinhos têm vida, rapaz Eu estive vendo uns vídeos aí Vou tudo pra conto Lá que a perna dele é onde veio parar Eu estive vendo aqui, galera Uns vídeos aqui que se encostar em você já era É morte na certa Acho que eu vou meter uma outra arma aqui, hein, galera Vou meter uma outra arma aqui, hein Nesse kit aqui Ah, olha isso, ó Ó Se eu quiser pegar a arma, beleza Vamos comer uma frutinha aqui Quase que eu morro, galera Não dá pra ficar sem o kit aqui, não, hein Não dá pra ficar sem o kit aqui, não Meu Deus do céu Quase que eu morro aqui Come essa parada aqui Que palhaça é esse aqui, rapaz Ah, o cara vem de garruxa velha, malandro Porra, vem pegar o tubarão assim, não, filhote Vem pegar o tubarão assim, não Que é sufoco pra tu, parceiro Bom, vamos pegar aquele ali por trás Vamos ver qual é aquele ali Vamos ver qual é aquele ali Ah, aquele ali dá pra gente pegar com Com o nosso facão aqui, hein, galera Ó Arranca o cucurucu dele, show Arrancamos o cucurucu dele Aqui, galera, tem que ter paciência O vídeo vai ficar longo Porque eu não conheço aqui, ó Vamos ver se a gente consegue arrancar o cucurucu dele Rapaz Olha isso Ele bate na gente e a vida sobe Tem que comer aqui uma paradinha aqui, galera Tem que comer uma paradinha aqui Vamos pra meiuca aqui, ó Daquele ali é qual? Vamos ver Aquele ali é o bumal Uma só a gente detona ele, ó Show Vamos comer a carne dele Porque a gente precisa da carne dele Beleza Tem outra ali, ó Vamos ver qual é aquele ali É, rapaz Aqui é a parada insana mesmo, hein, galera Aqui é a parada insana Complicado Mete o pé Vamos ter que pegar aquele outro lá, galera Ih, moleque Tá bonito Vamos ver nossa armadura Rapaz Nem fez cosquinha na armadura, galera Vamos lá Vamos lá Rapaz Pega ele aí, ó Pega ele Ih, moleque Ele tira muito a vida nossa, cara Porque Conforme ele bate na gente Rapaz Vamos comer uma cenoura aqui Beleza 100% Agora vamos pegar aquele grandão lá, hein, galera Vamos pegar Caraca Gasta muita arma, galera Gasta muita arma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ih, moleque Ele corre bem Esse puto, hein Vamos lá Show Caiu Caiu Morreu Vamos ver nossa arma aqui Como é que tá Rapaz Tem pouquinha coisa na nossa arma aqui Vamos ver aqui Aqui tinha outro zumbi aqui Isso aí Olha lá O cara vai matar a gente, galera O cara vai matar a gente Show Ih, moleque Aqui não, parceiro Aqui não Vamos lá Pega aqui tudo Garruxa velha de novo, galera Garruxa velha de novo Outro Vamos pegar essa arma aqui Depois eu pego do outro boot lá Vamos pegar o pano aqui Beleza Show Comida Comida não Rapaz Facão Cadê o facão? Racha a cuca, galera Racha a cuca aqui Vamos dar uma rachada na cabeça daquele candango ali Vamos ver qual é aquele ali Vamos ver se a gente mata ele, galera Mata nada, rapaz Só que ele bate na gente doído, hein Toma Enfim Quase que a gente estoura o solo ali nele Quase Vamos ver o que ele tem pra gente aí Um pano Um pano velho Opa É aqui, galera Aqui, ó Galera Eu não trouxe A minha picareta Eu não trouxe Impressionante isso Como eu fui cabeçudo Não trouxe a picareta Brincadeira não, galera Brincadeira não Mas vamos lá Vamos com tudo lá Que a gente Vai matar esse candango aqui por trás Aqui Vamos verar tudo que tem aqui Quem sabe na mochila dessa Tem uma picareta aí, galera Show Capotou Rápido Aqui é complicado, hein, galera Muito difícil aqui, hein Muito difícil Muito difícil mesmo Mais duas Isso aí, ó Show Comer aqui pra ficar full aqui, galera Muito difícil Vamos abrir esses baús aqui Eu não trouxe a minha picareta Pra poder pegar aquela Parada lá Não sei nem qual o nome daquela Vamos jogar pra cá Já matei dois boots também Aqui nessa brincadeira aqui Um cartãozinho verde Show de bola Vamos lá Vamos lá Que a gente vai zerar Pelo menos vamos zerar essa parada aqui, galera Pelo menos os zumbis nós vamos zerar Isso vocês podem ter certeza Aqui não vai ter caô, não Esse zumbi aqui é qual? Já viu a gente, galera Já viu a gente Vamos meter o pé aqui, ó Vamos meter o pé aqui Que ele já viu a gente Vamos meter a nossa 12 aqui nele aqui, ó Galera Vamos meter a nossa Show Isso aí Não adianta correr não, parceiro Não adianta correr não Vamos lá Rapaz Que isso Não pode ser mole Arma quebrou, galera Arma quebrou Travou aqui Vamos pegar logo essa daqui Rapaz Veio um montão, galera Ih, vou morrer Que mole que eu dei, hein, galera Tem um palhaço ali me atirando, galera Tem um palhaço ali me atirando Já era, galera Morri Morri Não tem jeito, galera Não tem jeito Infelizmente eu morri aqui Experiência que vale pra próxima Pra mim era um zumbizinho daquele lá, cara Magrelinho, cara O puto tava me atirando Olha isso De vitores, cara Ah, eu vou me vingar desses caras, mano Porra, toda vez eu morro pra esses candango, galera Toda vez Mas tá maneiro Tá maneiro Primeira vez, galera Primeira vez Paciência aí, valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau